E temos aí uma nova produção taiwanesa, Momo, que tá chegando aí com tudo e vem comigo pra saber mais detalhes sobre esse novo BL. A guardada série BL taiwanesa Momo está prestes a estrear, né? Tá ali com estreia marcada para o dia 22 de agosto. Tem ali no seu elenco os atores Liu Dong Qi e o Benjamin Zhang. A produção promete cativar o público com uma história envolvente ao longo dos seus 12 episódios. Na trama, dois estudantes acabam se aproximando após o casamento de seus pais e uma situação inesperada que vai forçar os dois a conviverem juntos. À medida que passam o tempo juntos, sentimentos que jamais eles imaginariam que poderiam ter acabam surgindo, levando-os a explorar a complexidade do amor e também das relações familiares. Lembrando pra você, essa produção tem ali um total de 12 episódios e terá sua estreia marcada no dia 22 de agosto. Marca aí na sua agenda. Chega já já, né? Falta pouco aí pro dia 22. É um pulo. O agosto tá passando rápido, né? E teremos aí essa produção, certo? Que tá vindo com tudo. É uma produção taiwanesa e tá vindo com tudo aí no dia 22 de agosto. Se você gostou dessa notícia, deixe seu like, compartilhe ela com seus amigos e se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos.